Olha, galera, vou gravar aqui sem camisa mesmo, pela primeira vez sem camisa no canal. Nesse momento, eu estou em Phoenix, Arizona, a convite do Phoenix Suns e da NBA Brasil para conhecer a cidade, a arena do Phoenix Suns, as atrações turísticas da cidade e do estado do Arizona. E eu estou extremamente chocado com o que está acontecendo. Vocês não têm noção de como é o meu hotel, que eu acabei de chegar. Estou colocando aí imagens para vocês poderem ver como ele é. Eu estou embasbacado com o que está acontecendo. Vão sair vários vídeos lá no YouTube da NBA Brasil, mas esse aqui é o vídeo do Bunchakalaka, que eu decidi gravar de sopetão, tanto que eu nem coloquei camiseta. Então, eu não sei se vai sair um vídeo, dois vídeos, três vídeos dessa viagem aqui no canal, mas lhes garanto que vai ser algo completamente espontâneo, que eu decidi fazer agora. Que loucura, minha gente, que loucura. Estou incrédulo com o que está acontecendo. Here it comes! Bunchakalaka! Dia 1 da viagem, minha gente. O que nós temos programado para hoje? Porque sim, nós temos uma programação, um roteiro com todas as atividades que a gente vai fazer durante a viagem inteira. Hoje, nós vamos primeiro para a cidade de Sedona, que é uma cidade turística aqui do Arizona, que fica pouco menos de 200 quilômetros ao norte aqui de Phoenix. É uma cidade turística com várias formações rochosas. Muito bonito, pelo que eu vi na internet aqui, eu dei uma pesquisada. E, na sequência, a gente sobe mais uns 200 quilômetros, porque iremos ao Parque Nacional do Grand Canyon. E eu fiquei nervoso, nível tremendo, quando eu fiquei sabendo que a gente ia para lá. Porém, existe a chance de nevar hoje. E se nevar na estrada que leva até o Grand Canyon, ela é fechada. Então, viveremos momentos de tensão até sabermos dessa decisão. Estamos aqui na cidade de Sedona. Isso que vocês viram foi o passeio aqui pela cidade de Sedona. A gente fez uma trilha de jipe andando por pedras e sacudindo muito, mas foi divertido, cara. Frio pra caramba. Está 5 ou 6 graus aqui, mas com o jipe andando, o vento, a neve que estava caindo. E tendo que se segurar no jipe, a mão congelava. A próxima parada, teoricamente, seria o Grand Canyon. Mas, por causa da neve, a gente não sabe se vai dar para ir para lá. Descobriremos em instantes. Se não der, tudo bem. Já foi divertido aqui, acontece. A temperatura a gente não controla. Mas, se der para ir, vai ser muito mais legal, né? Recebemos a confirmação do que já imaginávamos desde o início do dia. Não vai dar para ir no Grand Canyon. Bom, galera, o que aconteceu foi isso. A gente não pôde ir até o Grand Canyon porque estava nevando e a gente não tinha como chegar até lá com o nosso ônibus pela estrada. A gente voltou para Phoenix. Aqui está sol, está mais de 20 graus, inclusive. E nós vamos visitar o Jardim Botânico da cidade, que é super conhecido, super bonito, super bem falado, super recomendado. Já estamos aqui. Vamos conhecê-lo, né? Nesse finalzinho do primeiro dia aqui em Phoenix. Boa noite. Bom dia! Dia 2 de viagem. 11 de março de 2022, direto de Phoenix, Arizona. Hoje é dia de jogo. Hoje tem Phoenix Suns e Toronto Raptors, direto do Footprint Center aqui na cidade. Mas antes, nós teremos algumas atividades durante o dia. A gente está saindo daqui a pouco para tomar um café da manhã fora daqui. Faremos algumas outras atividades que foram programadas, que eu também não sei o que vai ser. Nem fui atrás, vai ser uma surpresa para mim. Depois de todas essas atividades, aí sim vai ter uma tour pela Arena do Phoenix Suns, um jantar e na sequência o jogo. Vamos para este dia número 2 de viagem. Corredor infinito. Música Deixa eu contar rapidamente o que está acontecendo aqui A gente saiu de Phoenix e veio para um lugar aqui super afastado Mais de uma hora de estrada E aqui a gente vai ter uma experiência de cowboy Nós vamos atirar com machados Nós vamos atirar com armas de fogo E nós vamos até este lugar de cavalo Coisa que eu acho que eu nunca fiz na minha vida também Se eu fiz, eu era muito pequeno Uma experiência um tanto única, eu diria Música Aê, vamos! Caraca Que isso? Três seguidas Não acerto o machado? Não acerto o machado? Três seguidas Que isso é o meu esporte real Música Olha, olha, olha o que descobrimos aqui Não, adianta fugir Crispao me deu, pô Olha o que descobrimos aqui Crispao me deu Vai provar, como é que você vai provar o contrário, Val? Caio Teixeira encontrou uma bandana da NBA Dentro do Fruit Print Center Durante a tour Tava largada lá Pô, os cara tem 20 dessa, pô Tem preta, tem branca, tem vermelha, tem laranja, tem roxa Música Tava largada lá Tava largada lá Tava largada lá O jogo de hoje, o jogo da sexta-feira, Phoenix Suns e Toronto Raptors, né? Domingo teremos o Suns Lakers, hoje o jogo, Phoenix Suns, time de melhor campanha da NBA. O Spawn não joga, mas temos o Devin Booker contra o Toronto Raptors, de Pascal Siakam, de Fred Van Vliet. Vai ser um baita jogo! Olha gente, o que está acontecendo. O que aconteceu na verdade? Eles estão aprontando uma atrás da outra para a gente aqui. Nesse momento a gente está aqui nos bastidores, onde ficam os jogadores, a saída do túnel para a quadra. Não sei o que vão fazer com a gente, nos colocar dentro da quadra, não sei. Mas olha o que eles já aprontaram. Primeiro eu apareci no telão com uma mensagem de agradecimento ao Phoenix Suns por estar aqui, por me trazerem aqui. Eu tinha gravado uma mensagem há duas semanas atrás e até me esquecido. E do nada, estou eu lá, vavo, no telão da arena, agradecendo o Phoenix Suns. Mas não foi só isso. Eu pedi para ir no banheiro e eles não deixaram. Não, não pode ir no banheiro agora. Aí eu, como é que eu não posso ir no banheiro? Não pode ir no banheiro agora. Por quê? Porque eles já estavam planejando me chamar para participar de um daqueles jogos que eles fazem durante o pedido de tempo. O jogo se chamava High ou Low, né? Alto ou baixo. Então eles colocavam um produto na tela e eu tinha que dizer se o produto tinha o preço mais alto ou mais baixo do que estava ali. Então eu acertei as três tentativas e ganhei um gift card de 30 dólares para gastar. Ou seja, eu já apareci no telão com uma mensagem de agradecimento. Então eu apareci de novo no telão para participar do jogo durante o pedido de tempo. E agora está com cara que eles vão aprontar mais uma. Olha todo mundo aqui, olha. Bom, agora que eu apareci três vezes no telão eu posso escolher a minha música. Fale sobre o barulho da torcida do Phoenix Suns. Bizarro. Já tinha visto. Você também, você não concorda comigo? Nunca tinha visto. Cara, a torcida aqui é o tempo todo. O time estava perdendo de 12 quando a gente parou no terceiro quadro. A primeira sexta do jogo já foi uma gritaria absurda. Bizarro, bizarro gol. Bizarro. Me identifiquei bastante com a torcida em Phoenix, de verdade mesmo. Bizarro. 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 Cara. Ok. Bizarro. Bizarro. um vídeo contando os dois dias seguintes dessa viagem, incluindo o duelo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, jogo que vai acontecer daqui a dois dias. Grande abraço a todos e até lá! Esse é o momento que eles descobriram que eu sou da Fresno e botaram o Fresno no ônibus.